RISQUÍCIO DE UM CARNAVAL TENIS QUE NIGUEM QUER MAIS UM DOIORI PENIS GALARO Onde a gente tá indo? Maracujinha e flor de galinha Com quem? Com o Johnny Partiu Antes de irmos pra Olinda, combinamos com um amigo nosso, João Mamete, que é filmmaker também Dele apresentar umas praias de Pernambuco pra gente Mas a gente só tinha um dia pra isso Porque ele ia viajar com a família e a gente ia estar no carnaval E a gente só teria o último dia do carnaval pra isso Então topamos o rolê de sair correndo a Orla Sul do estado Num batidão de 4 praias num dia só Maracaí, Porto de Galinhas, Carneiros E fechando com chave de ouro e maragogi Já entrando no estádio de Maceió Olha ali Ó O mamédio Bora Mas é muito fofinho ele O mamédio, gente João Mamédio, gente Oi, tudo igual? E aí, tá bem? Partiu, bora nessa? Vamos E aí, caiu da cama? Tô cansado, velho Passei 4 dias na praia Não tinha aproveitado ainda pra esse ano e esse... Esse feriado foi pra... Tirar o estresse Eu vou em julho agora pra... O jalapão A gente vai sair de Recife De 4 por 4, né? Vai dar troller, 4 ciclos e morto Caraca! A gente vai até Palmas Tocantins Aí lá faz o jalapão todinho Depois vem o bom Jesus do Pinheiro aí Que são os cânions E vai terminar em Chapada de Amatina Caraca! Aqueles cânions, velho Aquilo que o Pinheiro foi É Sim, lá mesmo A mulher, olha lá na cama É? O cara fica ali em cima, vê? No colqueiro Sim Olha lá em cima Lá em cima, tirando a foto Aí bota o celular Caraca! A gente vai até lá Amei isso, velho Olha o cagaço que ela tá Ela levanta em alguém E ela vai levar um esporro Vai lá, Lara Vai que é a tua Bate aí Com certeza Vai ficar com essa carinjinha Tira a foto Tira a foto Sério O nosso sonho é pegar uma plantinha dessa Sair pelo litoral Fazer uns filmes Meu Deus Lindinha demais Esse João é bom mesmo aqui nesse negócio de voadrone falar com a câmera Vamos ver, vamos ver Os dois ao mesmo tempo Não batendo Não batendo Não batendo Oh, vai, era Ai, era Um, dois, três Tempois Tempois Tipois Tira 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. de pensamentos, de carinhos, de aventuras como essas, conhecimentos e sorrisos. Isso é Life Sessions pra gente. Não vemos a hora de voltar nessa terrinha tão amada, juntar mais amigos ainda que fizemos ao longo da jornada e desbravar as praias do Nordeste que tanto fazem parte de nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho